Oi, tudo bem? No vídeo de hoje, eu começo uma série sobre o Regime Geral de Previdência Social. Sou o Eder Sabino Carlos e este é o meu canal Matérias para Concursos. Na descrição abaixo do vídeo tem vários links que te ajudarão a passar em um concurso público. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like e compartilhar. Bom, antes de a gente começar a falar sobre o Regime Geral de Previdência Social, eu quero dizer para você que existem três regimes previdenciários. O Regime Geral de Previdência Social, que é o RGPS, que é destinado aos trabalhadores da iniciativa privada e administrado pelo Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS. Temos o Regime Próprio da Previdência Social, que é o RPPS, utilizados pelos servidores públicos de cargos efetivos e militares, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como o das respectivas autarquias e fundações. E o Regime Previdenciário Complementar, que é o RPC. Ele tem caráter complementar aos dois regimes públicos anteriores, e natureza privada ou pública, podendo ser aderido por qualquer cidadão. Bom, então vamos começar a falar sobre o Regime Geral de Previdência Social. Ele é destinado aos trabalhadores da iniciativa privada e administrado pelo Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS. A Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente. Os segurados da Previdência Social são todas as pessoas físicas que exercem, que estão na ativa ou exercer, os aposentados, atividade urbana ou rural, remunerada ou não, efetiva ou eventual, com ou sem vínculo empregatício. São as pessoas que receberão a proteção previdenciária do INSS. Eu destaquei aqui essa frase por causa que isso aqui pode cair em concurso, tá? A pessoa jurídica não é beneficiária, e sim contribuinte do sistema. O objetivo da Previdência Social é preservar a situação econômica dos trabalhadores e de seus dependentes. Os beneficiários do regime geral de Previdência Social classificam-se como segurados, ou seja, beneficiários diretos e dependentes, que são os beneficiários indiretos. Mesmo que as pessoas não exerçam atividades remuneradas, como estudantes e desempregados, por exemplo, são também segurados pelo sistema previdenciário. Os segurados estão divididos em quatro grupos. Temos os segurados obrigatórios, que são o empregado, o empregado doméstico e o trabalhador avulso. Os segurados obrigatórios individuais, que são os autônomos e empresários. Temos também os segurados obrigatórios especiais, que é o produtor rural. E segurados facultativos, tipo a dona de casa ou o estudante. Atenção! Caso o servidor ou militar venha a exercer, concomitantemente, uma ou mais atividades abrangidas pelo regime geral de Previdência Social, tornar-se-ão segurados obrigatórios em relação a essas atividades. Eu destaquei essa daqui porque costuma ser pedido em concurso público, tá ok? A inscrição do segurado em qualquer categoria mencionada neste artigo exige a idade mínima de 16 anos. O aposentado pelo regime geral da Previdência Social que estiver exercendo, ou voltar a exercer atividade abrangida por esse regime, é segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito às contribuições para fins de custeio da Seguridade Social. O dirigente sindical mantém, durante o exercício do mandato eletivo, o mesmo enquadramento no regime geral de Previdência Social, o RGPS, diante da investidura. Segurados obrigatórios! Os segurados obrigatórios são pessoas físicas que devem contribuir de forma compulsória para o INSS, pois exerce uma atividade laborativa, remunerada e lícita. A atividade laboral pode ser com vínculo empregatício, um empregado, ou sem vínculo empregatício, um autônomo, de natureza rural ou urbana. Podem ser segurados obrigatórios do INSS. Os segurados obrigatórios, que é o empregado, o empregado doméstico e o trabalhador avulso. Os segurados obrigatórios individuais, que são os autônomos empresários, e os segurados obrigatórios especiais, que é o produtor rural. Em vídeo mais para frente, no item sobre conceito, característica e abrangência, empregado, empregado doméstico, contribuinte individual, trabalhador avulso e segurado especial, eu detalharei cada um desses segurados obrigatórios. Bom, no próximo vídeo, eu falarei sobre filiação e inscrição. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo, e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o like e compartilhar. Abraços e até o próximo vídeo. Abraços e até o próximo vídeo.